Extremamente satisfeito. Duas vitórias, um dia menos bom, mas que deu vitória na mesma, com outro recurso e com um grande compromisso entre eles os 14, isso é que é importante. Começámos bem, começámos bem em 2015, vamos ver se terminamos bem. Começámos muito bem, parece. Tem sido um processo, parece-me a mim, de compromisso, de ambição, de organização desde o início desta época desportiva. E foi bom, foi bom termos estas dificuldades, termos estas adversidades em alguns momentos do jogo e sabermos reajustar. Para mim foi muito positivo, num dia menos bom, que acontece sempre, em todas as equipas, conseguirmos virar isto com alguém que preparou muito bem o jogo, estrategicamente, e que depois nos deixámos envolver fisicamente nos confrontos em vários momentos do jogo. Foi difícil. Temos agora aí, novamente, o Kuwait, que também joga muito 5x4, portanto, foi por isso que os convidámos. Uma equipa também de qualidade, vão ser mais dois testes extremamente interessantes daqui a um mês. O Kuwait tem qualidades, esteve no Mundial da Tailândia, tem um excelente treinador também espanhol, um adjunto português, que conhecem bem o futsal e que trabalham com muita organização. Portanto, vai ser mais um bom teste ainda antes da qualificação, todos os momentos que estamos juntos queremos aproveitar para melhorar. E se tivermos este tipo de dificuldades também, será bom para nos prepararmos, para melhorarmos. Mas, extremamente satisfeito com a forma como nos adaptámos e, em momentos cruciais do jogo, conseguimos ter cabeça fria, organização e dizer assim, vai ser de outra forma, foi de outra forma, chegámos lá na mesma e conseguimos combater as armas estratégicas no momento decisivo do jogo que a Hungria tenta usar. Então, vamos lá.